Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, hoje dia 14 de fevereiro, inicia os pagamentos do Auxílio Brasil para os seus beneficiários. Então preste atenção nas informações que a gente vai trazer para vocês. Antes, peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. A gente sempre traz informações atualizadas para vocês. Então gente, hoje é dia 14 de fevereiro, inicia os pagamentos para os beneficiários do Auxílio Brasil de início 1. Então, esses beneficiários vão receber no mínimo R$ 400,00, que é o valor do auxílio mais o valor extraordinário. Então vocês podem fazer o saque usando os cartões do Moço Família, o cartão Cidadão, ou vocês podem também fazer o saque usando o cartãozinho da Caixa Econômica que tem a sua conta do Auxílio Brasil vinculado. Tá certo? Vocês podem usar o aplicativo que a gente já tem, fazer transferências, pagar contas. Tudo isso fica a seu critério. Lembrando que vai ser R$ 400,00 para os beneficiários do Auxílio Brasil. Tem inclusões e algumas pessoas estão conseguindo receber o Auxílio Gás. Mas quem recebeu o Auxílio Gás em janeiro, só vai receber agora, gente, em março. Quem conseguir em fevereiro, vai receber em abril, sempre pulando um mês. Um mês sim, um mês não, para o beneficiário receber R$ 52,00. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, que assim que for possível, a gente vai te responder. Até a próxima!